Fala, trailerandos! Finalmente, depois de um longo inverno, estamos pegando estrada, certo, Diana? Certo! Bora viajar! Destino, sabe Deus, estamos indo para o Jalapão, mas vai ter muita coisa no caminho, e vocês vêm com a gente. O histórico, por enquanto, é o seguinte, acordamos, quer dizer, ontem arrumamos todo o trailer durante a semana, demos uma lavada no bichinho que estava podre, coitadinho, largado, e arrumamos as coisas, já deixamos ir na rua, hoje levantamos cedo, 5h30 já pegamos estrada, raposo, bandeirantes, e estamos a caminho. E a primeira notícia do vídeo é a seguinte, a câmera de ré sem fio não funciona. Funcionou, ela começou pipocando, aparecia imagem, não aparecia imagem, aparecia imagem, aparecia imagem, aparecia imagem, aí apagou, parou de funcionar, já arranquei toda essa porcaria, vamos ter que esticar o fio mesmo. Então, já está dada a notícia, não compre uma câmera sem fio, porque ela, como falam por aí, pipoca, perde o sinal, não dá o sinal, estamos sem câmera. E vamos que vamos, sem câmera mesmo, na galega, na raiz, como sempre fomos. Bora! Primeira paradinha no Graal, para completar o tanque, esticar as pernas. E ir ao banheiro, fazer um pipizinho e a viagem que prossegue. Conta aí, Diana. Roupou o preço do pão de queijo? A gente comeu o pão de queijo? Não! Por quê? Putz, está quase 8 reais o pão de queijo aqui, pelo amor de Deus. Um pão de queijo! 7 reais! É, em todos os casos, caro! Tudo bem, né? Mas, pô, tudo bem que a gente é meio assim, né? Mas, 7 pau com pão de queijo não dá, né? Dá não, né amor? Dá não! Dá não! Fala que estava parecendo meio esturricadão, né? É, então, pagar 14 pau mais o café vai dar 25 pau o café com pão de queijo? Ô louco, meu! Vamos embora para o próximo! Pegar a estrada! Tá? Fechando os buracos! Estamos chegando, hein? Beraba! Chegaria o Beraba! São meio-dia? Dia 10? É, essa era a nossa proposta para hoje, né? Chegar em Beraba! Chegar em Beraba! E aí, dormir um pouco para frente ao Beraba! Mas, rendeu! Nós estamos tranquilos! A gente deu umas duas paradas? Isso! Três! Com grau! E... Estiquei as costas! E amanhã, lava o rosto! Compramos biscoito de polvilho! Que é de lei, né? Biscoito de polvilho! É de lei! Estou na toadinha de 90 por hora! E agora o monitor do... Deu uma abaixota, né? O monitor tinha dado 74! E a gente colocou o alarme para 74! Vibras, né? Conforme você roda, ele acaba ficando um pouco mais cheio, né? Conforme a temperatura! E a gente colocou o alarme para 74! E aí, ele começou a pintar! Aí, eu parei no acostamento, esvaziei um pouquinho! Ele caiu aqui para 73! Mas, o ideal é a gente ir parar no posto e calibrar tudo um pouco mais baixo! 70, né? Porque ele está quente! E aí, tocar! Bora! E aí, vai! Ah, agora uma chuvinha no caminho, né? Chuvinha para refrescar os viajantes. Então, pessoal, aqui é o posto Caxuxa 2, entre Uberaba e Uberlândia, bem grande. Aqui que a gente, era um dos locais que a gente planejou para pernoite, mas está cedo. Então, nós vamos parar, dar uma descansada, comer qualquer coisa aqui, dar uma esticada nas pernas. O que elas são agora, Diana? 1h15. Então, nós vamos descansar e depois seguir mais um pouco. Só os brutos aqui. Sobrando mais, só. Só sobramos mais. Nada, está cheio. Está cheio. Então, galera, é o seguinte. O posto é o quebra galho. Dá para dormir? Dá. Mas, assim, não é aquele posto maravilhoso que você fala, oh, meu Deus. Que coisa. Tem um... Tem um... O que é o acidente lá, cara? Vixe, cadê aqui? É do lado de lá, hein? Aqui é caminhão. Tomou o caminhão. Baú. Cuidado, acidente reportado à frente. É, mas não pode ir lá. Vixe, como é que o cara tombou aqui, velho? Desceu, perdeu o freio, você não leu, né? É um final do... Cuidado, pessoal. O pior do que está... Vou esperar. Interrompi tudo. Luxo. Não pode esquecer, filho. Se tivesse pastel de frango para vender, agora vai ficar lá, velhico, né? Bom, então é o seguinte. É um posto que não dá para ter muito luxo. É um quebra galho. Tem um graal um pouco antes, que eu acho que seria uma melhor opção. Antes de Uberaba, né, Diana? Não, um pouquinho antes desse. É um pouquinho antes desse? É, uns 5km antes. Então, um pouquinho depois de Uberaba. Esse aí tem banho, tem tudo. Mas o banho, por exemplo, você tem que ter um ticket. Tem um tempo lá. Acho que são 7 minutos. Ou 8 minutos, pelo que eu vi lá. Esse ticket, eu não sei, não perguntei. Se você compra, se eles te dão quando você abastece. Mas, de qualquer maneira, não é banho frio, assim, né? Você tem esses esquemas aí. E o banheiro não estava... Essa maravilha toda, não? Não estava sur, mas também não estava muito. Olha, dos homens, estava meia boca, viu? Não estava o primor. Como estava aquele primeiro que a gente entrou, que estava cheiroso, que era um banheiro grande. E tinha 5 privadas, 3 daquela do Uruguai, que você... A cocora, sabe? De presídio. Louça no piso. E 2 privadas. Então, assim, acho que é muito movimentado para a estrutura que tem, entendeu? E a lanchonete também é meia boca, viu? Restaurante. É, eu nem entrei. É. De qualquer maneira, é um posto. 24 horas, dá para pernoitar, seguro e tal. Mas, existem opções melhores, acredito. Nós vamos agora dar uma puxada. Vamos passar Uberlândia. Esse é o plano, né? Depois de Uberlândia, tem um outro posto, Jumandel Dourado. E aí a gente para e mostra e fala para vocês que é lá que nós vamos dormir. Ok? Dá mais uma puxadinha. São 2h30 da tarde. Acredito que vai a mais umas 2h30. A gente deve chegar lá para umas 5h, por aí. Aí a gente se fala, beleza? Qualquer coisa é um boletim extraordinário. Tchau. Ah, não, é uma estradinha ali. Passando aqui na Ravan, outra Ravan. Passando por Uberlândia. 40 horas por hora aqui, o plano de Uberlândia. Rio, o que era a Guarí? Rio, se não me engano, era a Guarí. E aí, agora o bicho está pegando. Chovendo ou não? Um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Eu tenho que chegar às estradas ali. Vamos cruzar o estado de Minas. Estamos chegando na divisa com Goiás. Terceiro estado do dia. Pois, né? Saímos de São Paulo. Cruzando Minas. Estamos chegando no Goiás. Aham, Goiás. Aqui. Vamos a hora. Entra aí, ó. Vai marquinha. É, tá barrentinho, viu? Será que é a Galinha? Isso aqui é lá. Chegamos à cidade de Catalão. Catalão. Uma cidade grande, né? A primeira cidade aqui de Goiás. Tem hotel. Deixa eu ver aqui. Olha o seu hotel. Igreja. Radar. Radar. E aqui voltou a ser vista simples também. A estrada, né? Onde piorou um pouquinho. A situação. Parece que a rua estava boa, né? Estrada? É. Ah, estava boa. Até, como você falou, né? Até... O Beiraba é excelente. De Beiraba com Uberlândia dá uma piorada. Depois, aí pra frente, dá uma... Fica ruim zota. Bastante buraco, remédio. Aqui, quando entra no estado de Goiás, está em obra de duplicação também, né? É. Tem um pedaço já duplicado. É, tem os trechos prontos. É. Só bem na divisa, que estava ruim zinho. E aqui também, perto da cidade. É, tem um pedaço pra igrejona, né? Bom, bem trailerando. Chegamos, então, ao Posto Teodorado, em Catalão. Que horas são, Diana? Peraí. É... 5h20. 5h20. Vamos numa vaga legal, ó. Tem uma sombra. O posto fica ali. Dá uma olhada. Diz que tem banho grátis. Dá uma olhada lá. O que que rola? O posto parece ser bem simples, mas... Fomos bem acolhidos. Fui abastecer, mas tem uns caminhões ali, ocupando a... A bomba de S10. É a mesma bomba do diesel comum. Eles vão ficar horas ali. Então, abasteço amanhã antes de ir embora. E hoje vamos descansar, relaxar. Vamos ver qual que é a do banho lá. Muito bem trailerandos. Estamos aqui no Postão Eldorado, em... Como é que chama, Diana? Catalão. Catalão. Fala Carajás. Tá um pouco longe, Carajás. Em Catalão. Tomamos nosso banho. Olha, o banheiro é razoável, né, Diana? O banheiro dos homens tem três chuveiros elétricos, mas estavam quentes e tinha, assim... Provavelmente o caminhoneiro que parou lá conhecia, porque o chuveiro dele era o melhor. Caía água abundante. O meu caía 50% de água abundante. Caía uma água abum. Só abum. E o seu, Diana? Como tava? O meu tava ruim. As mulheres também tem três chuveiros. Um tá sem a ducha. O outro não tava funcionando do jeito. Tava caindo pouca água e o ralo tava fechado, entupido, sei lá. Só tinha um que é no banheiro dos cadeirantes, né? Aí eu fui no banheiro dos cadeirantes, porque eu tive que tomar banho. Certo. Aí aquele tava bonzinho, mas cada vez que alguém entrava pra dar descarga lá, a água... Praticamente sumia, né? Minha água. Agora são sete horas. Estamos tomando um vinhozinho. A Diana tá fazendo o quê, Diana? Um macarrãozinho. Macarrão com ervilha e molho branco. Molho branco. Creme de leite. Creme de leitezinho. E já já vamos nanar para amanhã continuar a viagem. Então é isso aí. Continue com a gente. Acompanhe as nossas viagens. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. O que mais, Diana? Inscreva-se no canal se você não é inscrito, né? E acompanhe nas redes sociais. Instagram, arroba treileirando. Treileirando. E a gente se vê? Treileirando. Por onde? Por aí. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri